é o pessoal que quer cancelar ó, se tá querendo cancelar, porque é importante amor, se não tá fácil pra você e pra você, imagina pra quem está sendo cancelada pelo pessoal amiga, é pelo pessoal amiga, uma mulher como você era pra ser cancelada pela Beyoncé amiga, era pra tu estar cancelada pela Beyoncé é muita humilhação uau Tchau